Nós vamos votar assim, porque essa proposta, ela traz três alterações. A primeira vai incluir expressamente o TST na lista do artigo 92 da Constituição Federal como um órgão integrante do Poder Judiciário. A segunda alteração vai exigir requisitos de notável saber jurídico e reputação ilibada para escolhas do membro daquela corte. E o terceiro inclui como competência do órgão a de processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Não há nada de anormal, eu acho que é justo e, portanto, o Democratas vai votar sim.